Antes de começar, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações, é o seguinte, tá parecendo uma baianinha, tá assim, cara, tá parecendo um budijão sem de gato, sem nosso jeitão, né, parecemos uma nordestina, tá parecendo uma fela, por que? Você ouviu a Índia Pataxoca falando de você? Ei, por que? Por que sim, pai, seu jeito, mãe, você tá esquisita, pai, falou que você tá esquisita, mas chama ele pra ir no banheiro rapidinho pra tu ver se ele não vai querer. Eu acho que é esquisito, o que aconteceu? Ela andando aqui na rua, acho que os cachorros se soltou, pegou bolada, bolada. É estilo, meu filho, tá? Ela tá lá no treino, ela tá na sete filetes, mas a sua queimada tá meio balançada. Não, eu tô esquisita, eu não tô baiana, e eu não tô velma, e eu não tô no secundinho. Eu vou chamar a lecinha, já. Para, ó. O que é que eu tô da baiana? Para, nada, vai. Você tá lá, galera. Seguinte! É o que? É o que? O que? Roda 24, vocês duas tá topa. Nossa, esse z é lindo, né? O mais lindo da house. Mas é muito grande. Só tem mais da house. Ai, é mesmo. É questão de lógica, é só pensar. Gente, tá bom, vocês tamo deixar nervosa, porque vocês começam o vídeo me afrontando. Não tem. Para! Ô, eu vim até aqui a toa. Ela tá aparecendo a velma. Não tô. Mano, por que eu tô aparecendo a velma? Por que tá? Não, mano, para. Para, Silvio, vou começar o vídeo. Para, mano, o vídeo é melofrano. Eu tô aparecendo a velma quando tinha o cabelo curtinho. Quem? Passando na tábua de passar assim, o cabelo vai te afinar. Mano! O normalizamento bem bolado aí, né? Tá adivinhando, eu tô feliz, porque eu tô acabando dela na presidência da ação, mas você tá... Mano, nossa, é verdade, mano. Eu esqueci quando tem uma hora lá no banheiro, lá assim, ó. Mano, olha lá, gente. Você paga um banho na descrição do cabelo? Foi grátis. Para, mano, olha aí, deixa eu começar o vídeo. Não, ó, você quer gravar? Humilhando a Júlia? Você quer gravar? Gente, eu falei que era pra interagir, não pra me humilhar. Colocar umas fotos e umas letras na sua blusa, parece jornal, pás. Ô, Júlia. Só que, Júlia, eu vou aqui, mas calma. Ô, Júlia. Mano, saiu aqui pelo rua, tem um pedaço de jeans aí e deu pra ela fazer? É, mas eu não pagou metade de preço. Não, é que ela, eu fiz essa calça pra ela, daí ela falou assim, amiga, eu vou te pagar e depois eu te pago o resto. Aí ela não pagou, daí eu fui lá, é rápido. É porque só veio metade da calça. Ô, minha bonita da missera! Amiga! Ah, não, eu pego o vergonha, tá pelo vermelho, ó. Eu vou oferecer bonito, né, hein? A rega. A rega aí com o chinelinho da Coca-Cola, tá? Ai, se tivesse que dar uma chave, né? Já viu o meu chinelo? Ei, o chinelo é da mãe? É o chinelo é da mãe? Olha, gente, olha essa aqui, mostra o look delas. Não, ei, olha essa aqui. Olha o look delas. É a dupla de todos eles choraram, ó. Não, não é de que erros. Não, não é de que erros. Rapaz, não, a Maria deu um pé bonito, né, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. A Maria já levou a renda. Ei, tá todo mundo escondendo os pés, galera. O pé bonito aqui, ó. O pé dele parece com a minha. Isso é? Pássio, eu tenho a justificação. Eu era jogador, tem gente. Eu também? Não, ele não tem, tira a menina. Olha o jogador do Daniel. Mostra o dedo da mão agora, lindos. Mano. O pé bonitinho, ó. O dedo dos dedos deles, eles dão certo. É igual o Ronaldinho Gaúcho. Ele olha fora. Eu tenho até cicatriz no Magu. Mano, o do Menor tem até uma cicatriz de quebrada. Ei, como que é essa história aí do Ronaldinho Gaúcho? O dedo dele é igual o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, ele toca para um lado e vai para o outro. E o dedo dele não. Ele olha para um lado e vai para o outro. É igual ali. Mano. O Eric falou que é igual a mãe dirigindo. A mãe dá seta para um lado e vira para o outro. Seguinte. Para. Posso falar? Agora vai começar o vídeo que a Julia queria fazer. Olha isso. Cinco minutos de vídeo, sabe? Não me engano. Cinco minutos de vídeo é vergonha. Mano, para. Tá bom, gente. Sério, para. Vai começar o meu vídeo, tá? Tá. Você não começou ainda? Não, não é me humilhando. Porra, a gente tem que tirar a televisão e não tinha televisão. O quê? A gente tem que tirar a televisão e não tinha televisão. Não, não sei. Tinha. Tinha televisão? Não tinha celular, né? Não. Não tinha na internet, né? Por quê? Você tem 50 anos, mas só parece 15, mano. Mano. Mano, não parece. Você tem um fone escuro? Ah, vai. Ó, chega. Meu vídeo vai começar. Não. É que o quartinho tava sem luz, gente. Você tem emojina? Não tem emojina. Graças a Deus, porque tem duas práticas. Para! Ó, não. Vai bater uma olhada. Mano. Ó, gente. É natural, ó. Nossa, já vou encerrar o vídeo, porque só tá aqui no lugar. Pode ir, pá. O Bruce quer fazer a nossa aí, tá? Não, entendeu? Tá bom, mas vale. Eu quero que vocês derreitem no Gabriel Viana, no Nenê, derreitem no Eric, na Maria não, na Dona, não, na Duda, estamos chamando de Vilma, Velma, na Letícia não, e no menor. Eu quero que vocês derreitem no Brasil. Eu quero que vocês derreitem em todo mundo. Eu quero que vocês derreitem em todo mundo. Ó, tia. É, tia. Olha lá. Ô, tia. Eita. Eita. Vinícius. Já pega a sua série de coisas que eu já esgotava. Ó, mãe, olha isso aqui, ó. Sete minutos de vídeo, você tá me humilhando, povo. E quando a gente tá comendo? Quer a colher dele agora que eu venho? Eu nem tô comendo, pá. Eu nem, pá. Mas a gente tá comendo, tá comendo. A sua ração tá lá. Não dá nem pra começar o vídeo. Enfim. Posso começar o vídeo agora? Você vê que isso aqui já foi um vídeo, né? É. Vamos voltar a sua raiva, que ela tá sem essa. Não, não tá sem essa não, porque agora eu tô vergonhosa. Não gostei de vocês. Não, vai pro seu vídeo. Obrigada, eu tô sem. Vai pro seu vídeo. É pedreiro? Calma. Tá, vou aí pro meu vídeo, certo? Você sabe qual a sua ração tá fazendo? Sim, sim. Obrigada, eu vou passar a sua raiva. Mano... Ah, não. Fala pra dar hater na mãe também. Gente, dá hater na mãe. Você falou pra dar hater nela? Aí foi na o dia gaúcha. Você falou pra dar hater nela? O quê? Você falou pra dar hater nela? Não. Foi na o dia gaúcha, é? Tá louca. Lógico que não. Ô, tia, fala o meu vídeo pra dar hater na sua. Mano, esse aqui só foi meu melhor. Por que você tá dando risada? Isso aí se visita mesmo. Mano. Ó, não, mano. Ó, não. Esculpe, esculpe tu Olha o joelho dela, parece a cara de neném Parece a cara dela Salve rapazinha Vai começar mais um vídeo da Ra Para Da Raul 019, tá bom Eu vou deixar meu Instagram aqui em cima Seguinte, o povo daqui já Para, o povo tá aqui na sala Certo? E como tá tendo muita discórdia Muita briga entre esse povo Hoje eu vou puxar um vídeo diferente Um vídeo legalzinho Onde eu quero que cada um fala A qualidade do outro Enfim, vai ser isso Certo? Certo? Vamos começar pelo Gabriel E eu vou te fazer uma perguntinha Quem você acha pessoa? Mais organizada da casa Ninguém Ninguém? Não, tem que ter uma pessoa Sempre tem uma pessoa que limpa mais Uma pessoa É, uma pessoa mais organizada Vou por questão de organização de roupa lá Quem? O Eric O Eric? Organizada entre aspas Que ele joga tudo na mala dele Mas é por isso que eu guardo minha zona toda dobradinha A minha parte também é organizadinha? Enfim Eu pedi não vou botar minha mala Fala o meu O que? 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 Pegou minha mala, mano Pode viajar Mas eu emprestei Ele não foi lá Ele tomou Eu emprestei Tá, próxima pergunta aqui, ó Pro neném Uma pessoa Que você acha responsável Aqui Da house Não Neném Eu sou o paizão de todo, né? A cara do Gabriel Brizão Coitada Não Você é o menos Não, eu não acho você responsável, não Eu não acho responsável, não? Não, não acho Por que? Só É verdade É o que? A lei, então leve Só de você ir na padaria e não levar a gente Deixa só as meninas pra trás Eu só levo os seus, né? Mas quando vocês precisam aí, eu não levo Nenê Depois de nós ajoelhar pra você Aí você leva Vamos lá Vamos lá Aí, tá vendo? A senhora vai ter que ir andando Eles vão de carro Porque o neném em si É ruim Não, o carro vai ficar aí Vai todo mundo de a pé Exato Tem aqui do lado É aqui na rua, pô Ah É Aqui da casa Uma pessoa que você acha bastante humilde Humilde O neném O neném é muito humilde A esquerda ou a direita Brincadeira Não, não, juro Não, verdade É verdade Eu também acho Ele não tem diferença Ele fala com todo mundo Se quiser fazer alguma coisa Com alguém Vai fazer É, macho É verdade Todos são humilde Mas o neném é tipo Entendi Verdade, verdade, verdade Verdade, verdade Tá Enfim Maria Perguntinha pra você Bem rapidinho, certo? Uma pessoa que você acha criativa Uma pessoa muito criativa O que você acha? Eu acho que você Sempre tem uma ideia A calça dela Que ela fez Para, menor Mano, para que saco Não, gente Eu vou explicar Não, não é A calça Ela vinha com os risquinhos Mas a gente tanto Tipo fazer assim Sentar E ela vai rasgando Usa o bacana em casa Não tá vendo Na hora que eu tô em casa De meia Não vou nada Quem falou Não vou nada É Mas eu acho que é você Porque eu acho que você tem Umas ideias de vídeo Bem diferentes Bem criativas Certo Perguntinha pra Duda Uma pessoa aqui da casa Que você acha que tem Espírito de liderança Tipo, nossa Não sei se aqui tem espírito de liderança De gerente Um exemplo Pode ser duas Gabriel Gabriel E você Que tem espírito de liderança Gabriel E eu Eu também tenho Certo Ei, mãe Deixa eu te perguntar Uma pergunta pra você Uma pessoa aqui Que você acha que tem Espírito de liderança Que daria super bem Tipo, ajudando assim Todo mundo Pra um espírito de liderança De verdade Não é mesmo assim? Não Sempre tem que ter Umazinha assim Que se destaca mais Nem umazinha Que se destaca um pouquinho? Nossa mãe Obrigada Acho que só a Jess B Não Fora os donos Tipo assim Fora você Jess, o Petsino Vini Que já é os donos No conta Alguém Pra quem eu conheço Você não dá não Você viaja muito Você não fica Se você ficasse Dava Mas se você não fica Se eu tô aqui direto É verdade? Eu acho que o nenê Também te lembra Se ele não fica Se não dava É um pouquinho pra ele Mas não vai dar certo Tá, então Uma pessoa Que você acha mesmo Que tem espírito De liderança Já que o nenê Não sei Não, acho que ninguém É, essa pergunta é boa Essa pergunta é boa Faz essa pergunta aí Pra mãe Se você desse Uma oportunidade Pra alguém ser líder É Quem daqui Você acha que Se sacaria pra isso? Eu mesma Engraçada, mano Ela tem um ponto É, ela tem um ponto Vai, vai Então vai Vanessinha do grau A Duda já foi, né? Letícia A gente já chegou Há pouco tempo Mas Vamos lá Uma pessoa Que você acha Que é focada Nos seus resultados Focada nos resultados Isso Mas eu acho que é você também Porque eu sempre vejo você Fazendo uma calma A Duda vai estar acontecendo Vários vídeos assim Eu acho que ela é Socorro Até a autobesa Às vezes não acredita Ela é muito esquecida É, né? É, tô há pouco tempo aqui Não, ela dava Só que o problema dela É isso Porque eu ia falar Ela ia esquecer Que tem pessoa Que fala das coisas Eu sou muito esquecida, meu irmão Ela é muito esquecida Não sei Verdade Menor Uma pessoa que você acha Que merece estar na housing Que tipo assim Empolga essa pessoa Nenê Por quê? Ô, bicho é, moço Fala pra você Ele só é meio preguiçoso De uma dor de limpeza Mas ele é Ó, na cara Ele é, moço Se ele vai comigo também Fugir das limpezas Entendi, então Ele vai fugir das limpezas Junto comigo Gabriel, uma pessoa Que você acha paciente Coitado Nada a ver Eu não acho O Gabriel é paciente Não Nem um pouco Nem um pouco Putz, verdade? O nenê é o mais paciente Aqui de todos O nenê é o mais paciente Ele tá na brisa Ele fez de mentão Mesmo, nunca vi Ele, tipo Brigando com alguém Escutindo Nem nada Brigando? Brigando Não sei Uma pessoa Que você acha Dedicada Gabriela Ô, tá É É É, eu concordo Também De homem, né? E de mulher Uma pessoa Que você acha Dedicada Tu Eu? Ah, a Jess falou A Jess Eric Uma pessoa Que você acha sincera Aqui na casa Valendo tipo De todo mundo Assim, ó A Vanessa Vanessa A Vanessa É mesmo A Vanessa é pouca Eu não gosto Mano, mas ela fala De um jeitinho Tipo assim Que deixa a pessoa Lá Não Não Socorro Vanessa Maria Uma pessoa Que você acha Sábia Ela, né? O dia A mãe? Não, uma pessoa Que você acha sábia Conta assim, vai É Sabe o que ninguém é, né? Primeiramente Sabe o que ninguém é Não, mas você não sabe Eu nem bonita Eu não sou uma sábia Não Eu ia falar O que você tá falando? Eu sou meia burra, né? Você nessa parte Não, o dívida é ela, né? Que é Mas eu sou bem Oxe Ela tem É bem Espertinha Doença Só de cortar a mão Eu fiquei bobo Tipo assim Ela falou assim 36 Botou o balinho Mais um 36 Nossa Vai chover Daqui a pouco chove Sabe o que eu falo? É a voz da experiência Ela fala Eu tô sentindo um cheiro de chuva Quem tá sentindo esse cheiro? Daqui a pouco Começa um toro Não, eu falo A tia sabe Toda vez que ela Fala alguma coisa Fala Ouve a voz da liderança Ouve a voz da liderança Mano, eu fiquei bobo Tipo assim Nós tava lá no quarto Ela perdeu e falou assim Trinta e oito Trinta e oito Trinta e seis É, trinta e seis Botou assim Olhou se foi Eu falei que tava trinta e seis Vixe, esse beijo na barriga Hoje eu não entendi Foi nada Vixe, gente Tá, Duda Uma pessoa que você acha leal Leal? Da casa Ou menina ou menina Leal Vixe, ninguém Não tem tipo nenhuma Tipo, sei lá Alguém assim Ou menina Ou menina Tanto faz Uma pessoa leal Tipo assim Uma pessoa que você confia Que tipo Não vai falar as coisas Pra você Chegar em você Vai falar pra você É É, mas Foi você chegar aqui No vídeo que agora Ela só tá dando você Eu tive várias situações Chatas aqui Que eu sempre Tive liberdade De chegar nela Posso desabafar Com você É a única que eu consigo Eu acho que todo mundo Aqui também já se decepcionou Com alguém, né Sempre Eu consigo sentar E conversar com ela Tá E pra finalizar Eu vou perguntar pra Jess Jess, é uma pessoa Que você acha Que tem uma energia Muito boa Uma energia contagiante Aqui da casa Que chega O Eric Nossa O Eric Muito, mano Se eu perguntasse Pra eles também Eles iam falar Mano, eu também acho De verdade Ele tem energia muito boa Enfim Como tava rolando Muita discord Aí eu puxei esse vídeo Diferente Só pro pessoalzinho Falar bem Um do outro Certo Nossa, tadinho Tadinho Sentimental Sentimental Menor Tirando o Enzo O que que se chama Desse jeito Eu falei isso mesmo Eu falei mal da idade Foi mesmo A puxada no vídeo aqui De falso De vitimista Só na rua Menor e o Enzo Que dó, mano Enfim Você falou a verdade É mesmo Obrigada, tia Encerra o vídeo aí, Letícia Esse foi mais um vídeo Da House Curte, comento e compartilha Que da hora, né Fala aí Que da hora Esse foi mais um vídeo Da House Comente, compartilha E é isso E esse foi mais um vídeo Da House 10 e 19 Amém